Fala galera, aqui é o Nugplay, trazendo um vídeo de Dantewars. Galera, vai ser demais, eu já joguei um pouco Dantewars, então eu já sei jogar, galera. Eu vou entrar aqui, nossa, que maneiro de escarpar. Vou entrar aqui, galera, no Dantewars, pra ver Bondi Lovers. Quando eu entrar, galera, eu volto. Voltei, galera. Daqui a pouco já vai começar, galera. Agora falta um... Não dá pra ver aqui mais. Então não faz, galera, já vai começar. Aqui tem os kits de Armorer, do Pitcher e do Wallet. Esse aqui é um dos kits mais fortes, galera. Vamos ver aqui, não sei quando... Ah, galera, eu vou setar meu time aqui. Você é do time azul. Pronto, galera, eu sou do time Blue. Tem um Steve aqui, todo marombado, galera. Ah, mentira, galera, só tem eu jogando. Ah, tem dois. Entra aí, galera. Nossa, o cara é o Herobrine. Herobrine. 4, galera, 6... Descarta de esforço. Vai, 7... 9... Vai, 10... 9... Que ótimo. Falta 50 segundos, galera. Tem nove pessoas. Esse cara é o... Tinha um cara aqui que era o Foxy, galera. Aqui ele. Pega ele! Parkour! Aqui, ó, galera. Sou muito parkourieiro. Parkour! Brincadeira, galera. Lava Ram, parkour, comic song. Olha lá que abre esse bolo. Vai que tem alguma coisa. Tá ali pra cima, galera. Fazendo o que eu faço de melhor parkour. Nossa, galera, onde é que eu tô? Nossa, esse mapa aqui é legal, galera. Pronto, assim. Uhul! Vamos, galera. Esse é um TNT Wars bem legal, galera. Vamos, 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 vamos. Vai pegar aquele. Aquele. Vai, 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 vai. Vai, galera. Aquele ali já foi, galera. Nossa, galera, olha onde eu tô. Aqui eles não vão conseguir me pegar, galera. Tu tá, não tá casinho. Vai, 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 vai. Vamos, galera. Aquele de lá já tá bem ferradinho até. Eu tô ferrado. Tirar TNT. Vamos, galera. Acho que meu time tá ganhando. Eu não consigo ver por causa que eu caí aqui. Mas tá... Tá bem difícil até. Vai, 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 vai. Cadê eles, galera? Acho que a gente ganhou. Tá bom. Voltei pra cima, galera. Nossa, galera, a gente tá ganhando mesmo. Vai. Onde é que eles estão, galera? Galera, galera, eu não sei quem... Qual dos... Acho que a gente tá ganhando. Nossa, nossa botalha não tá distribuída, não. Ah, eles colocaram o kit. Mas a galera, com tudo isso de TNT, eu não sei se eles vão conseguir segurar. Ganhamos. Acho que a gente ganhou, galera. Uhul. Não tem ninguém lá, galera. Tem outro navio... Tem um navio lá, galera. Acho que eles estão pra lá. Vai que estão, né, galera? Mas não chega até lá, né? Poxa, galera, a gente tá destruindo tudo aqui. A gente não encontra eles. Ah, o Karei fez time comigo, mandou. Vamos, galera. Galera, ainda hoje também vai ter um vídeo de Diep. Sim. Na verdade, eu não tô gravando agora, Diep. Vamos, galera, vamos, 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 vamos. Vamos, galera, Diep. O Karei já morreu de novo. Pera aí, galera. Olha aquilo lá, galera. Não! Eu vou morrer, galera. Perdi, galera. Vou morrer. Não, galera. Eu estou viva! Ah, uhul! Tá, galera, vamos subir aqui. Olha lá, galera. Olha lá, achei ele, galera. Agora ele tá ferrado. Ganhamos, galera! Uhul! Ganhei! Ganhei! Galera, agora eu vou em outra partida e vou encerrar o vídeo. Galera, onde é que eu tô? Galera, quando começar a outra partida, eu volto. Pronto, galera, voltei. Já vai começar. Já vou ser... Meu time aqui, eu vou escolher o... Tô vermelho dessa vez, galera. E agora, galera, eu preciso ganhar pra ficar bem fortão. Galera, eu já volto. Galera, vamos nessa. Olha essa skin, galera. Que isso? Meu Deus! O Turtle Josh, galera. É o Bilu, galera. É o Bilu! Eu preciso ser do time dele. Você vai do azul. Eu preciso ser do azul, galera. Eu sou do azul agora. Não, porque eu tenho que ser do vermelho. Eu quero ser do time do Turtle Josh. Que bosta, hein? Doze pessoas. Quase de ódio, William. Não. Eu peço. Tá, galera, vamos aqui. Já vai começar em 30 segundos. Olha ele, galera. Vamos seguir ele. Ele é parente do Bilu, galera. Eu sou do Bilu. Vamos. Temos que segui-lo, ver o que ele vai fazer. Isso mesmo. Pia! Ele não é parkureiro, galera. Eu sou do Bilu. Tu não é o Bilu. Galera, olha onde nasci. Morri. Nossa, galera. Eu tô de espectador. Botar meus brincos, né? Poxa, galera. Eu volto depois, galera. Eu boto esse aqui, ó. E eu tô na hora. Voltei, galera. Começou aqui, galera. É. Vamos pegar aquele cara. Vai, vai, vai. Vamos, galera. Mas não é pra me dar um tiro. Eu morri. Nossa. Vou tentar. Ah, galera. O time vermelho ganhou. Esse foi bem curtinho, galera. Bem, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E deem like no vídeo se vocês gostarem. Se inscrevam no canal. E tchau. Tchau.